Olá, saltações a todos! Bem, hoje eu vou aplicar com a paciente uma técnica específica de mobilização articular com movimento usando o cinto de mulligan pra quê? Pra ganho de amplitude de movimento pra dorsiflexão de uma paciente com fratura trimaleolar do tornozelo direito Ok? De jeito que eu vou fazer Esquerda Pode colocar aqui em cima, pra gente ver Isso Bem, eu vou passar essa faixinha atrás do seu camuzeiro Caso você tenha algum desconforto você me fala, tá? Eu vou calçar ela também pra ficar direto te incomodando Vou colocar essa coxinha aqui, só pra te perder Isso Eu vou estabilizar a articulação talo-crural Estabilizo a articulação Você vai iniciar o movimento aqui de trás, trazendo o seu corpo pra frente Sem tirar o calcanhar, que eu vou estar ali fixando E no limite nós vamos contar uns 6 segundos, depois nós voltamos Tudo bem? Então deixa eu primeiro estabilizar a articulação Ok? Tudo bem? Eu quero que você sinta aqui nesta região, não noutra região, tá? Pode jogar o corpo pra frente Vem, 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 vem o máximo que você conseguir Tá sentindo naquela região Mantém Voltou devagarinho Vamos fazer 6 vezes Vem de novo Trazendo o dedo pra frente Então eu vou trazendo pra borsa Realizando um glide Então um deslizamento Da região distal da tíbia Enquanto eu fixo o talus posteriormente Voltou Deslizo então a tíbia anterior E o talus posterior E o talus posterior Com a minha mão Voltou Seu limite O máximo que você conseguir Toroso Dá pra sentir aquela região Tá? Matou seu limite Voltou E mais um pra gente fechar Então seu limite Seu limite Suportável Aqui Então é um trabalho de mobilização Articular Utilizando o cinto de mulligan Pra realizar um glide anterior Da tíbia Em relação ao talus Usando um reposicionamento dele Pro ganho da dorsifensão Ok? Um grande abraço a todos Não deixem de se inscrever no nosso canal E até a próxima